Pessoal, hoje então nós iremos finalizar a questão de Napoleão, tá bom? Que era a parte que estava faltando no capítulo 5. Para a semana que vem a gente começar o capítulo 6. Que eu não me lembro o que é, mas daqui a pouco eu descubro. Deixa eu compartilhar aqui. Não faltou muita coisa, tá? A gente parou nesse, não deixa os slides aqui, deixa eu crescer ele. Então nós estávamos falando que Napoleão faz aquele bloqueio continental, lembra? Que a gente falou? Que era aquela proibição de que nenhum país do mundo poderia fazer comércio com a Inglaterra. Porque a Inglaterra começou a ganhar um pouco mais de poder juntamente com a França. Então Napoleão não, que na verdade a Inglaterra já era poderosa antes, né? Da França. A gente está estudando Inglaterra desde o início. Já tinha acontecido a Revolução Industrial. Então já era um país muito influente. Só que questão de exército, a França era muito melhor no exército. Porque Napoleão, ele era um general. Então ele fortaleceu super o exército dele, tá gente? O que fortaleceu a nação. E ninguém queria se atrever a ir contra Napoleão, já que ele falou que ou você está comigo ou você está contra mim. E se estiver contra mim, eu te ataco. Então ninguém tinha coragem de fazer isso. Aí, conforme o tempo, o bom disso para a França é que a indústria da França precisa se desenvolver. Porque agora ela precisa suprir o mercado que ela tirou da Inglaterra, né? Todas as pessoas que a Inglaterra vendia produto industrializado, agora vão ter que comprar da França. Então a França conseguiu ter um bom período de Revolução Industrial, tá? E aí ela vai desenvolvendo essa indústria, vai crescendo, colocando itens bem modernos, né? Para a época. Em circulação durante o seu país e os seus territórios amigos. Aí, outro fator é que, conforme o tempo vai passando, a França não dá conta de suprir a necessidade de todo mundo que a Inglaterra fazia. Então vários países começam a quebrar o bloqueio. Portugal foi um deles, não foi só por isso. Mas quando a gente, quando, por exemplo, a família imperial teve que fugir, né? Quem ajudou foi a Inglaterra. A família imperial de Portugal que veio quando eles vieram para o Brasil. Então quem ajudou eles foi a Inglaterra. Era uma forma, então, de fugir também e evitar a Napoleão atacando eles, tá bom? Com isso, vários países vão se libertando desse bloqueio continental, vão voltando a comercializar com a Inglaterra. A França não tem como entrar em guerra com todo mundo. Então, gente, tá gravando, né? Vocês conseguem ver aí? Tá bom. Só tô conferindo. Esses dias eu achei que tava e não tava, eu tive que repetir tudo de novo. E aí, vocês, as pessoas começam, a França começa a ficar... Ai, mas que coisa, eu já botei no silencioso. O celular continua pitando? Tá doido? Então esses... Esses países, né? Quando eles se libertam, a França fica fragilizada. Não tem como ela atacar todo mundo. Mas, ainda assim, em 1812, as coisas começam a mudar bastante pra França. Primeiramente, porque ela tenta atacar a Rússia. Quem não lembra, vou voltar aqui pra vocês verem nesse mapa. O tamanho do Império, né? Da França. Tanto de seu território mesmo, quanto dos seus aliados. E aqui era o Império Russo. Olha o tamanho do negócio! O Império Russo era bem grande. A Rússia, ela é bem grande, né? Um território bem grande. Na época, ela era um pouco maior. E aí, eles resolvem atacar a Rússia. Dizem... Tem um historiador chamado Peter Burke, que fala que... Na história, essas coisas se repetem. Primeiramente... É exatamente por causa disso aqui. Primeiramente, como... História, né? Como um fato. E segundo, como uma farsa. Essa técnica de terra arrasada foi usada outras vezes. Mas, com Napoleão, foi onde ela foi mais divulgada. Foi a primeira vez que ela foi usada em Laguescala. O que que o Imperador da França fez? O Kizar da França fez? Quem não sabe o que é um Kizar, ele é acima de um Imperador, tá? É um título de Imperador Russo. Então, ele é um Kizar. Ele tá acima da igreja, acima de... De leis de exército, acima de tudo. Mas, ele tem parceria com a igreja, viu? Porque eles acreditam que Deus colocou ele ali. Então, você não tem aquela ideia do rei absolutista? Um Kizar, ele é acima disso. Ele é mais absolutista do que o rei absolutista, tá? Porque ele é um Imperador, né? Então, ele é dono e líder de um grande território. O que que o cara fez? Ele era muito inteligente. Quando a França... Quando o Napoleão vai finalmente atacar a Rússia diretamente, é perto do inverno. E eu não sei se vocês sabem, mas o inverno russo, ele tem, em média, principalmente a Sibéria ali, mais ou menos 50 graus negativos. Então, é um frio? Mais um frio? Vocês estão reclamando? A gente deve estar quanto? Grau 19? E não é negativo, é positivo. 20, talvez. 18, no mínimo. Gente, e o povo reclamando de frio. Penso que é 50 graus negativos. Não é qualquer pessoa que aguenta isso, tá? Tava até vendo esses dias... Eu sigo uma página no Instagram que chama Imagens na História. Uma página bem legal pra vocês verem. Em vez de ficar vendo porcaria na internet, segue essas páginas aí, que é muito mais interessante. Nessa página tinha uma história de um... Na verdade, até mais ou menos menos de 50 anos. Ainda era muito comum, e essa era a imagem que eu tava vendo, as pessoas iam no restaurante e na parte de fora do restaurante tinha um lugar pra você amarrar o carrinho do bebê. Porque era o ideal que a criança, desde novinha, acostume-se com o frio. Então, deixava a mesma recém-nascida do lado de fora do estabelecimento pra ele se acostumar com o frio extremo da Rússia. Tem até um lema que as pessoas brincam, né? Que na Rússia você tem que ser mais frio do que o frio. Por isso também a Rússia é um lugar que as pessoas bebem muito, porque é uma forma de esquentar. Porque... Não tô fazendo apologia à bebida, tá? Só tô explicando o porquê que as pessoas bebem tanto na Rússia. Principalmente bebida forte, né? Tava pesquisando ontem qual que é o nível de álcool das bebidas da Rússia. É até 96%. Isso é quase o álcool de gasolina, é do pôr de gasolina, pra vocês terem uma ideia. No Brasil, o máximo que chega é 52%. Então, é uma grande diferença de questão de bebida alcoólica. Eles lá... É porque realmente é extremamente frio uma forma de se esquentar. Aí, o que o Kizar da Rússia faz, assim? Uma ótima sacada. Ele manda a população ir pra mais pro oeste, pro leste, desculpa. Ir mais pro leste. E ele... Conforme ele vai afastando as pessoas, ele manda queimar as casas das pessoas e toda a lavoura que era de comer. Por que que ele faz isso? Ele acaba com a terra porque quando o Napoleão chegasse lá, ele não ia estar acostumado com frio e não ia ter como se proteger e alimentar os seus soldados. Pensa que sacada ótima que esse cara faz. Então, pra que a França não ganhe deles, eles fazem isso. Então, ele arrasa a terra tanto de comida quanto de... Não tem lugar pra se proteger do frio. Mas o inverno rigoroso, Napoleão perde essa batalha. Na verdade, ele não chega nem a batalhar. A maioria da população que foi lá pro exército morreu de frio ou de fome porque ele não tinha como dar alimento pra esses soldados, tá? Poucos deles voltam desse levante, né? Então, isso aconteceu em 1812 que é a segunda fase ainda de Napoleão. Aí, 1813. Acontece que várias nações começam a não gostar muito desse expansionismo francês. Na verdade, eles começam a achar ruim porque cada vez mais a França tá ganhando poder, né? Eles não querem isso. Alguns queriam ser os territórios franceses. Então, ninguém faz porque é bonzinho. Outros queriam realmente libertar algumas nações pra criar aliados, tá? Então... Para de desenhar na tela. Então, cria-se... A França, né? Ela vai atacar a Alemanha. Ela acaba sendo derrotada na Alemanha e aí começa uma sucessão de perdas, tá? Depois dessa insurreição contra a Rússia ela começa a perder várias vezes. Forma-se, então, uma aliança entre a Prússia, a Inglaterra, a Rússia e a Áustria. Então, são um grande... É um vasto território de grupos bem fluentes pra derrotar a França e tirar Napoleão do poder. Isso é chamado em 1813 como a Batalha das Nações, tá bom? E aí eles vão batalhar num vasto território e, naturalmente, a França perde criando o Tratado de Volta... Volta... Peraí. Não, eu não tenho francês nem um pouco fluente. Voltaigne Blu? Blu? Alguma coisa assim. Voltaigne. Voltaigne Blu? Pode ser. Deve ser isso aí. Esse Tratado... Foca no nome, tá? Eu não falo francês. Aí, nesse Tratado, eles falam assim, Napoleão, a gente não vai te matar porque você é um cara importante, né? Até porque eles não queriam criar o Marte. A França amava Napoleão. Porque ele transformou a França num grande território, entendeu? Então, a população no geral achava ele maravilhoso. Eles não queriam transformar o cara no Marte. Então, eles não vão matar ele. Eles exilam o Napoleão e falam assim, fica aí exilado que a gente vai pagar até o fim da sua vida um dinheiro aí pra você viver bem, tá? Então, ele não tinha muito o que reclamar. Ele tava vivendo bem. Mas Napoleão era um líder nato. Então, ele queria estar no poder, né? E ele foge disso. E começa, então, o terceiro período da liderança de Napoleão que é em 1815. A gente falou sobre cada um deles, né? Tá sempre em azulzinho. Temos o Consulado, depois o Império, lembra? E agora nós temos o governo de 100 dias que basicamente em 1815 ele volta, né? Pra França e ele começa a reorganizar o seu exército. As pessoas mandam pra ele Ah, se você voltar a gente vai lutar em seu favor pra que você volte a liderar a França. E já durante esse período acontece o Congresso de Viena que tá no livro de vocês, tá? Tá na página 97. Eu não trouxe slides sobre isso mas esse Congresso era porque aquele grupo da Batalha das Nações eles redistribuem os territórios franceses. Muitos deles porque eles devolvem, né? Por exemplo, digamos que o Vinícius era líder de um território que a França pegou pra ela. Então essa Liga das Nações aí, né? Desse grupo ele vai devolver as terras pro Vinícius pra que ele volte a ser líder dessas terras, tá bom? Então eles vão devolver as terras pra alguns monarcas pra alguns grupos e também vai modificar o mapa na Europa, tá? Todo esse Congresso de Viena eles vão diminuir o tamanho da França ou da influência da França. Nesse governo dos 100 dias só realmente dura mais ou menos isso então é um governo bem pequeno dele ele tenta realmente tomar o poder as pessoas voltam a seguir ele pelo menos ali na França só que aquela mesma Liga das Nações, né? Da Batalha das Nações voltam contra ele e novamente arrebenta ele numa batalha chamada Wetterloo é uma batalha bem famosa, tá? na história dele por ser a batalha que acabou com o governo, né? Acabou com o Império Napoleônico que é bem importante pra história essa batalha foi num grande campo as pessoas vão até hoje lá visitar essa região e é finalmente a derrota definitiva ele então é exilado numa ilha onde tem um grupo, né? do exército que vai ficar lá protegendo pra que ele não fuja novamente até a sua morte em 1821 apesar de ser a época do fim de Napoleão Bonaparte a família dele ainda continuou reinando por algum período então o sobrinho dele reinou alguns anos ainda tá, é... deram o nome desse fenômeno também como General Inverno nunca ouviu falar disso gente, alguém tem dúvida? sobre o final, a fim da Era Napoleônica? fala, Natan pode ligar o áudio não é especificamente sobre a Era Napoleônica mas é uma dúvida histórica bem, pelo que... pelos meus cálculos é um pouco baseados em ciência ou matemática ou história ou nenhum tipo de matéria basicamente o Oriente, pelo que eu vi tem muito mais pessoas aglomeração em toda a história do que o Ocidente por que é isso? hoje você quer dizer? é porque, tipo quando eu tava estudando o Império Mongol só de brincadeira mesmo pelo que eu vi ele tinha 11 milhões de pessoas tudo aí e isso somava toda a Europa também tipo, a Europa inteira não tinha o suficiente pra combater o Império Mongol você tá falando de um Império que a Europa por mais que a gente pareça um grande território ele não é uma terra muito grande, né? fora que não sei se você lembra mas tiveram diversos momentos de grandes pandemias que destruíram um bom período da nação então eles com toda a estrutura de feudos depois com estruturas de cidades muito concentradas sem saneamento básico esses Impérios por exemplo asiáticos as vilas eram diferentes os feudos eram diferentes não tinha a mesma estrutura tão fechada quanto a Europa tinha por ser um território pequeno por ter constantes invasões de povos inimigos por eles não ser unidos entendeu? o que acabava fora o número de batalhas que eles entram é absurdo, né? toda hora algum deles entra num número de batalhas então vai morrendo não tem jeito as pandemias por exemplo a peixe bubônica só em Constantinopla morria 5 mil pessoas por dia só em Constantinopla então assim fica difícil realmente do governo da população se desenvolver e crescer, né? na nossa história sempre acontece esse tipo de pandemia que diminui bastante drasticamente a população mundial Oi sobre a conta que você falou imagens da história eu pesquisei e aí eu mandei pra senhora lá no direct do Instagram senhora pode ver se é essa? porque tinha apareceu mais quando acaba a aula né? porque não dá pra você ver agora e esses impérios então asiáticos eles além de serem muito antigos muitos deles por exemplo se você vê o império da China eles ficam muito, muito, muito tempo protegidos entre eles e conseguem se desenvolver e conseguem crescer até que chega o mundo ocidental e metralha todo mundo e diminui drasticamente a população a gente é bem ruim somos péssimas pessoas no mundo ocidental a gente não tem honra nenhuma então assim é difícil da gente falar mas por um contexto histórico diversos momentos tiveram seus motivos né? outro fator é que dentro da nossa da história ocidental por exemplo da Europa a França por exemplo demora muito de se estruturar como país muito das pessoas terem esse sentimento de nacionalismo sabe? pra que as pessoas mesmo nesse período aqui tem mas daqui a pouco não tem mais de novo eles já se dividem de novo e já não quer mais saber agora esse mundo oriental como a gente tá falando agora eles tem muito essa questão da honra da das crenças da importância deles então eles realmente lutavam por amor a sua nação né? o que fazia com que muitos deles fossem muito mais forte o seu motivo pra lutar os sansculotes aprovavam o governo napoleônico gente ele era bem aceito pela população tanto quanto a população pobre quanto eu tô lendo aqui o chat quanto pela burguesia lembro que foi a burguesia que coloca ele no poder né? porque a burguesia não tava os gerundinos não estavam mais dando conta dessa liderança os sansculotes eles eram aquelas pessoas trabalhadoras né? no geral como eles estavam dando emprego de uma certa forma apesar de não ter tantas leis trabalhistas né? dava liberdade pras pessoas de ire e vir tirou um pouco a liberdade de de fazer greves essas coisas mas ele ainda tinha mais liberdade de agora do que antes né? então apoiou um pouco esse movimento sim eles apoiavam mas não tinha muito o que fazer a maioria a maioria da população tava no exército e o resto tava trabalhando pra suprir as necessidades do exército então era uma coisa boa porque agora eles iam tava trabalhando com o objetivo né? pra venda de comida pro exército por exemplo ok mais alguém tem alguma dúvida porque aí eu vou seguir não esqueçam do congresso de Viena então dê uma olhada lá no livro de vocês mas basicamente é essa redistribuição de terras tá? mudando o mapa da Europa pra como era antes e alguns territórios diferentes depois Oi fecha o áudio confundi é coloca aqui o nome de vocês no chat rapidinho por favor só pra saber que vocês participaram da aula não acabou a aula não segura aí Eduardo Anatan Guilherme Bruna Lívia Gabi Vinícius Gustavo Mariana Alis Ítalo José Maria Rafael eu Guilherme bota Marisabel Igor acabou? nós estamos 11h23 Fernanda acabou? não sei se foi todo mundo não tem que mandar agora senão depois não dá mais tempo por que Napoleão atacou a Rússia desculpa enganei gente de novo ele tinha um pensamento expansionista ele queria crescer ele queria dominar e a Rússia era um grande inimigo de Napoleão era um dos principais tá ele achava que ele ia conseguir ter a vitória daquela região e isso ia fazer também com que se ele fosse se ele dominasse a Rússia também a Inglaterra ia ser muito pouco pra ele entendeu? uma hora ele ia conseguir dominar a Inglaterra também o negócio da Rússia é que ela era muito atrasada ainda ela vai demorar de se desenvolver só lá pra 1917 com a Revolução Russa antes disso é muito pouco as pessoas ainda são servos ainda camponeses e servos quase que escravos então ele queria aproveitar a Inglaterra era difícil de lutar contra porque a Inglaterra era bem desenvolvida ela tinha indústria agora a Rússia era um rei que matava o povo de fome que não tava nem aí pra democracia não queria saber de população então assim era sabe que o Napoleão também não era muito democrata né? mas enfim gente beleza vou parar aqui de gravar tá? A CIDADE NO BRASIL